Estamos aqui com a líder do governo, Joyce Hausman. Deputada, qual é a avaliação da senhora da aproximação do governo com o Congresso? Qual é a avaliação da senhora sobre a relação com o Congresso Nacional hoje? O governo com o Congresso Nacional? A gente está no trabalho de construção. É bem verdade que há algumas figuras que orbitam o entorno, muitas vezes, do governo que têm atrapalhado. Mas aí, quando é que atrapalha, eu vou lá e reconstruo tudo. Então, muitas vezes, é um trabalho, um retrabalho que eu tenho que fazer para tentar fazer essa aproximação entre o Congresso e o Executivo. Mas é natural. A gente está aí há cinco meses, com cinco meses de governo. Então, é natural que essa relação ainda esteja sendo construída. Mas fica tranquilo aí que eu vou conseguir. Daqui um mês e meio, dois meses, eu acho que as coisas estarão bem mais classificadas e a gente já, com essa nova previdência aprovada no plenário da Câmara. Em relação à manifestação de amanhã, qual é a expectativa do governo? Não há expectativa do governo em relação à manifestação, uma vez que o governo já deixou muito claro que não participa da manifestação. Governo é governo, não é movimento. A gente não pode confundir as coisas. O governo é o governo de todos. Daqueles que votaram no presidente, daqueles que não votaram no presidente. Então, a ordem do presidente, a orientação é para quê? Aqueles que representam o governo não participem das manifestações. Logo, eu, como boca do presidente do Congresso Nacional, não posso participar das manifestações. Desejo que seja tudo ordeiro, dentro aí da mais perfeita tranquilidade e boa sorte a quem participar. Quem são as figuras que estão atrapalhando o fogo amigo que a senhora cita? Se eu te falar, eu também vou atrapalhar. E eu não atrapalho o governo. Eu só ajudo o governo. Então, a gente sabe que tem gente aí que não está trabalhando para ajudar. E eu não vou ficar afrentando ninguém porque eu estou aqui para ajudar e não para atrapalhar. É gente do PSL, especificamente, ou não? Ou é do Centrão? Você pode me perguntar 20 vezes que eu não vou te falar. Em relação à questão da reforma, o governo precisa de quantos votos e quantos votos tem hoje? Ora, constitucionalmente e pelo regimento da casa, a gente precisa de 308 votos, ponto. Quantos votos tem hoje? Se você me amarrar de cabeça para baixo, eu não te falo, porque é um amadorismo. Falar em número de votos é um amadorismo. Não se pode fazer isso. Até porque os humores do Congresso, eles são muito voláteis. Um dia está melhor, outro dia mais ou menos. Aí sai uma frase mal colocada e o humor azeda. Então, a gente precisa de 308 votos. A minha meta é trabalhar para 340 votos. Para que a gente tenha aí uma margem de erro, caso haja alguma traição, uma mudança de ideia no meio do caminho. A gente vai conseguir. Não é muito fácil, mas está longe de ser possível. O presidente Bolsonaro disse que tem muita gente ligada ao governo que acha que tem que ganhar todas as votações no Congresso. É verdade. A senhora falou que essa semana o respeito e o diálogo tem que sempre prevalecer. A senhora já entendeu o jogo. Não, há muito tempo. Graças a Deus. Eu conversei com o presidente em relação a isso. Essa declaração do presidente é um alívio para quem realmente está trabalhando pela construção de pontes. É uma estupidez a gente achar que aquelas pessoas que estão no Congresso Nacional gostem ou não. Elas foram eleitas democraticamente. É uma estupidez você ter meia dúzia ali que acha que pode mandar. Que é como se tivesse um chicote na mão. Você vai mandar, vai fazer o que eu... Não existe isso. Democraticamente, a gente constrói as coisas no diálogo. E tem vezes que vai ter que perder, perder alguma coisa, né? Por exemplo, nós mantivemos a MP870 com 95% de tudo que o governo tinha. Tudo que o governo mandou lá para o Congresso Nacional. Então, ah, mas a questão do COAF, vai perder tudo por conta do COAF? O COAF está em casa, está nas mãos do Paulo Guedes. Então, eu já entendi isso faz tempo. O presidente já entendeu isso faz tempo. Está faltando aí o resto da meia dúzia entender isso. O que significa a saída do Paulo Guedes do governo? Não existe isso. Isso é uma conversa fiada. O Paulo Guedes, ele tem um jeito todo intrépido de falar, como eu também tenho. O presidente também tem. E ele fez uma expressão que, obviamente, se ele não estiver ajudando, se ele ver que o trabalho dele não vai ter efeito, para quê? Então, insistir nisso. Mas nós sabemos que vai ter efeito. Fique tranquilo, o Paulo Guedes fica os quatro anos conosco. E se o presidente vier à reeleição, é capaz de ficar oito. A senhora vai convencer os colegas, principalmente do PSL, de que é mais importante conquistar votos dos colegas, dos deputados, para aprovar as propostas do governo? Estou tentando. É mais importante do que os likes nas redes sociais? Estou tentando. Estou tentando. Tenho conversado com eles. Eu acho que essas últimas duas semanas foram educativas. Porque eu ali dizendo a eles, vai dar errado. Vai dar errado. Não façam isso. Façam assim. E quando viram que aquilo que eu disse realmente aconteceu, eu acho que alguns, aqueles que estão com boa vontade, entenderam. Eu acho que no final todo mundo vai entender, porque a gente tem que estar ali para ajudar o presidente. Não para atrapalhar o presidente. A ideia é ajudar. Ajudar o país. Está faltando comunicação no governo? Não, não está faltando comunicação, não. Está faltando orelha, não do governo. Mas de quem, às vezes, acha que está ajudando o governo e não está ajudando. Então, não escuta. Fala demais, escuta de menos. O que está faltando é arrefecer algumas pessoas. Algumas pessoas. Não é o governo. Porque o problema é que, às vezes, você tem uma pessoa ou meia dúzia de gatos pingados que acabam tomando atitudes, que caem no colo do governo, que não tem nada a ver com o governo, nada a ver com o presidente. E aí estoura tudo no colo do presidente da república. Vamos lá, né, gente? Cada um é responsável pelos seus atos. Você acha que esse extremismo de alguns companheiros vai passar? Não, não estou dizendo extremismo. Eu acho que não tem extremismo. O confronto é sempre, parece que é sempre confronto, Jorge. Eu acho que não tem extremismo. Tem falta, às vezes, de tato. Às vezes, tem falta de experiência. E, às vezes, é uma questão de você fazer a conta, colocar na balança o que é mais importante. É mais importante um discurso bonitinho, jogar para a torcida, ou é mais importante entregar uma solução para o país? Eu estou no time que quer entregar uma solução para o país. Muito obrigado, viu? Obrigado, né? Bom, bom. Isso daí foi a líder do governo no congresso, Joyce Halsman. Entrevista aqui para o Diário da Região, Diário do Rodrigo Lima. Grande abraço aí para vocês. Obrigado, gente. Obrigada. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto